Muito bem, finalzinho da 26ª sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Jandira, não é? E, como acontece sempre, a gente bate um papo com o vereador no finalzinho da sessão. E hoje, nada mais justo que a gente bater um papo com o vereador Marcelinho, presidente desta casa, que vem fazendo um baita de um trabalho em relação aqui ao Legislativo, não é? Primeiramente, eu quero pegar aqui o boa tarde do nosso presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Zé Brasil. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E a gente que agradece pela oportunidade. Presidente, sem muitas delongas, como diz o outro, já quero entrar numa questão muito importante, que eu acho que todos os municípios já fizeram por aí afora, que é o tal do Refins. E você tem lembrado, prefeito, da importância desse instrumento aqui para a cidade de Jandira. Em que pé que está? Como é que isso vai acontecer? O prefeito já conversou com o senhor, isso vai acontecer? Dá uma palavrinha sobre esse Refins para a gente aqui. Então, Zé Brasil, na verdade, o Refins aqui na cidade de Jandira, ele sempre foi cobrado pela população, né? Porque, na verdade, quase todos os prefeitos fizeram. Se eu não me engano, todos os prefeitos fizeram o Refins. Que tira juros e multas. Às vezes as pessoas estão devendo, vamos colocar uma colocação rápida aqui, 4 mil reais, aí aprova o Refins, o prefeito entra com o Refins, esses 4 mil reais caem para 2 e pouquinho, 2 mil reais. Então, muitos moradores da cidade vêm cobrando todos os dias. Primeiramente, quero agradecer a todos os vereadores, que foi todos os votos a favor ao Refins. Tenho conversado com o prefeito. Infelizmente, por causa da lei de responsabilidade fiscal, enfim, dispensa de receita, todos os prefeitos estão preocupados, né? Porque amanhã pode ter um apontamento. Só que, assim, conversamos com o prefeito essa semana, e estou conversando com o jurídico da casa, que é o Dr. Festa, para que a gente possamos fazer da melhor maneira possível, né? E pedir para o prefeito, aqui eu tenho certeza que todos os vereadores fizeram o pedido para que atenda o pedido do Refins, para que as pessoas possam, né, quitar os seus carnezinhos do IPTU e pagar sem juros e multas. Até porque, se eu não me engano, Itapevi fez, Carapicuíba fez, se eu não me engano, Santana do Parnaíba também fez. Então, vamos atrás das cidades que fizeram, da forma legal, e tentar convencer o nosso prefeito aí, tudo dentro da lei, para que ele possa aplicar esse ano, ou no mais tardar, o começo do ano que vem, o Refins aí, que tanta população pede. É isso aí, vamos torcer para que isso aconteça de fato. Uma outra questão, prefeito, é sobre a que, aliás, eu já estou prevendo aqui, é outra questão, é sobre a sessão de hoje. Tivemos aqui a presença da secretária de Saúde, não é? Ela veio aqui a pedido, inclusive, dos vereadores, e falou um pouco sobre a questão da saúde. Ela definitivamente definiu a situação do município, com relação à saúde, presidente? Então, Zé Brasil, eu acho que a saúde, primeiro, agradecer, até por ter vindo aqui na sessão, porque não é fácil, ao vivo, aqui, as pessoas, os vereadores fizeram todas as perguntas. É um setor, é uma pasta, Zé Brasil, que não só na cidade de Jandira. Se você pegar a nível federal, estadual e municipal, todas as prefeituras, todo o Estado, tem um problema na saúde, é uma pasta muito difícil, complexa de se administrar. Mas o que eu acho aqui, e comentei até hoje aqui na sessão, conversei com a secretária, que peço a Deus que tenha uma licitação aí, que está para ser aberta, que possa participar e que venha ganhar a empresa que tenha responsabilidade com a cidade, que seja uma empresa séria, para que assim ela possa atender a nossa população da melhor maneira possível. Porque não tem jeito de a prefeitura assumir. A prefeitura assumiu, mas nós não conseguimos manter por alguns dias. Então, com certeza, temos que fazer essa licitação o mais rápido possível para que a empresa que vim ganhar a IOS, a licitação, possa fazer o atendimento adequado. Está tendo alguns problemas e vamos continuar tendo. É muito difícil você falar que vai se tornar 100%. Mas o que o povo quer? Médico, remédio e ser atendido. Porque chegar com dor lá, ou com algum problema, e vir embora sem resultado nenhum, isso não pode acontecer mais. Exatamente, vereador. Uma outra questão, aliás, uma questão chata, para falar da verdade. Anteontem, foi assassinado um taxista na cidade de Barueri. Ontem, infelizmente, um amigo querido da cidade, também taxista, assassinado aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da violência e a sua homenagem à família dessas pessoas. Primeiramente, pedir para Deus confortar os corações da família, porque você imagina, tem filho, esposa, mãe, tem a família dele. E você vê que o Brasil, o mundo, está sem paciência, na verdade. Pelo que comentaram, foi uma discussão no banheiro, e infelizmente houve uma agressão, e enfim, o rapaz sacou a arma e deu um tiro. Então, para se tirar uma vida hoje, está muito fácil. Aí, que punição que tem? Às vezes, se essa pessoa for na delegacia se apresentar com dois dias, ela não fica presa, sai pela porta da frente. Então, a injustiça no Brasil, sabe? E os valores estão se invertendo, estão se dando valor. Vou colocar aqui, se mata um policial, matou um policial, mas se mata um cara que fez um mal aí, fica a semana inteira a mídia aí acusando. Ah, por que é que matou? Enfim, estão se invertendo os valores. Infelizmente, o ser humano está se perdendo aquele amor, aquele respeito que sentia, que tinham antigamente. Então, acho que é através de muitas coisas aí que vêm acontecendo essas violências aí. Se a gente não tiver uma conscientização, pode ter mil policiais. Você vê, tem a base da guarda municipal, a base da polícia militar, e hoje as pessoas não estão nem aí. Vai lá, mata, some, daqui a pouquinho aparece e não dá nada. Essa é a maior impunidade que está acontecendo. Não tem a punição adequada para cada caso que vem ocorrendo em questão de crime e roubo também, sequestro de todo o segmento. E também uma pessoa, acho que bastante conhecida, que faleceu também no Brotinho, não é? Hoje foi um dia muito difícil. Acordamos de manhã, o Falcone foi, na verdade, assassinado ontem à noite. E aí se correu no meio de comunicação. Hoje de manhã, a gente viu, na verdade, a tristeza que estava em toda a cidade. E logo após, já também veio para mim meu amigo, o irmão da Lidiane, o tio Sérgio do Brotinho, que é um rapaz novo, infelizmente estava com um problema, e acabou falecendo. E logo depois, a sogra do nosso amigo Cabelo, que é conhecido, que faz parte do grupo do Gipeiro, também veio a falecer no hospital de Carapicoíba. Enfim, quando acontecem essas coisas, a gente se coloca, a gente que tem família, né, Zé Brasil? Se coloca no lugar deles, sabe que é difícil. A dor de perder um ente querido é muito complicada. Eu perdi o meu tio, eu sei qual é a dor que eles estão passando. E a única coisa que a gente tem que fazer é orar por eles e pedir para que Deus conforte o coração de cada um desses familiares. Exatamente, que Deus conforte os corações dessas pessoas. Obrigado, presidente, até uma oportunidade. Obrigado a vocês e vamos pedir aí que, mais uma vez, que a gente tenha mais tranquilidade, mais calma, em todo o segmento que nós vamos fazer. E encostar mais Deus, né, pedir para que Deus possa abençoar o dia a dia da gente, que não está fácil. É verdade. Obrigado.